Então, vamos dar continuidade às apresentações dessa tarde. Agora, quem vai apresentar é o Tales Bondi Dias Ferreira, com o título Influência da Forma das Mangas Circular por Quadrado na Eficiência de Remoção de Particulados em Filtro de Mangas. Ele é aluno do IFES Campos São Mateus, e tem como orientador o Renato Nascimento Siqueira. Boa tarde a todos. Tudo certo? Estamos escutando certinho? Tudo certo. Beleza, pode dar início, tá bom? Então, como o professor aí disse, o meu trabalho é sobre a influência da geometria do equipamento na eficiência de remoção de particulados em um filtro de manga. Meu orientador é o professor doutor Renato Nascimento Siqueira. Beleza, vamos lá. Então, meu trabalho foi dividido em cinco etapas, introdução, objetivos, a metodologia, o resultado da discussão e, por fim, a conclusão. Vamos lá. Começando pela introdução e a justificativa. Então, há muito tempo, desde a Revolução Industrial, a gente viu um grande crescimento das indústrias aí nas cidades. Por consequência, a gente vê o crescimento da poluição, já que as indústrias, elas emitem muitos poluentes. Então, figuras como essa figura 1 e essa figura 3, elas são comuns agora no nosso cotidiano. Então, essa poluição, que é... Oi? Pode ir lá. Por favor, bota a apresentação em tela cheia e está travado na primeira tela aqui para a gente também. Tá bom, mas está em tela cheia aqui. Beleza, espera aí. Vamos ver de novo aqui. Está em edição do PowerPoint. Beleza, vou tentar de novo aqui. Estão vendo agora em tela cheia? Agora foi. Beleza, então, continuando. Então, com o passar do tempo, com a crescente aí do número de indústrias, a gente viu um crescimento muito grande na poluição atmosférica. As indústrias, elas emitem muitos poluentes. E, além dos poluentes emitidos pelas indústrias, a gente tem outras formas de emissão de poluente, como os próprios veículos automotores, né, que já emitem poluentes. Dentre esse poluente que é emitido, ele é dividido em dois grupos, material particulado e os gases. Os gases, eles têm um comportamento um pouco mais previsível. Já o material particulado é um pouco mais difícil de você prever. Dentre o material particulado, a gente tem aí poeira, fumaça, materiais líquidos, sólidos e outros tipos aí de material particulado. Tem aqui no canto superior direito, uma matéria da revista Veja que diz que a poluição do ar pode aumentar risco de insuficiência cardíaca e câncer de pulmão. Então, a gente não está trabalhando só com uma poluição ao meio ambiente. Essa poluição ao meio ambiente, ela chega em um determinado momento nas pessoas. Ela acaba gerando doenças, doenças de, por exemplo, insuficiência cardíaca, câncer de pulmão, além de agravar outros tipos de doenças respiratórias, né. E aí, através disso, foi necessário a criação, o desenvolvimento de algumas normas para controlar esse material particulado que é emitido na atmosfera, sabendo que é muito difícil a gente conseguir zerar essa emissão. Mas vamos tentar, então, tornar ela, diminuir o máximo possível, né. Então, emitir de uma forma que não seja prejudicial à saúde humana. E aí, a partir disso, foram criados, desenvolvidos diversos equipamentos que funcionavam para diminuir, no caso, funcionavam para diminuir essa poluição atmosférica. Dentre eles, o que a gente vai abordar hoje é o filtro de manga. O que acontece? Antes, essa corrente de ar sujo, ela saía da indústria, pelo sistema de ventilação, e ela é liberada direto na atmosfera. Agora, com o filtro de manga, é colocado ao final ali o filtro de manga, e aí essa corrente de ar sujo, ela passa pelo filtro de manga, e todo o material particulado, ou melhor, grande parte do material particulado, fica retido ali nos tecidos, nas mangas, nessas mangas aí. Então, tem aqui uma frase da Rocha, de 2010, que diz que o filtro de manga se tornou comum no meio industrial por ter um método de controle de emissão de poluentes seco mais seguro. É considerado um separador com altíssima eficiência de poleta, chegando a 99% aí, quando as partículas são maiores que o micro. E, além disso, ele é de fácil operação. Então, partindo disso, a gente tem como objetivo, vamos dizer assim, melhorar, né, encontrar o... e tentando melhorar esse filtro de manga, tornar ele mais eficiente ainda. E aí, como objetivo geral, a gente tem contribuir para o entendimento da influência dos parâmetros geométricos, no caso nosso aqui, é da forma das mangas, sobre o desempenho do processo de filtragem de materiais particulados. Objetivo específico, avaliar como que essa mudança das mangas, sendo ela circular ou quadrada, afeta o desempenho do processo. Porque, geralmente, a forma das mangas, essas mangas, elas são feitas de formas circulares. Então, a ideia é, vamos ver como que essa manga quadrada, como que ela vai se sair quando a gente for fazer a simulação, no caso, que é o método que a gente vai utilizar. Então, já entrando na metodologia, como que a gente fez aí para comparar essa manga quadrada com essa manga circular? Através da simulação numérica, utilizando o software ANSYS Fluent. E aí, nesse software, a gente separou em três coisas que a gente precisou fazer. A primeira delas foi selecionar a geometria. Então, a gente teve que selecionar a geometria que a gente ia utilizar. E ela está toda disposta aqui. Sendo que o filtro de manga é dividido entre a parte do ar sujo, que entra o ar sujo, que é essa parte aqui de baixo, a parte da entrada, e a parte do ar limpo, que é essa parte aqui de cima. Então, a caixa de ar limpo, ela tinha 0,5, 0,5, 0,5. E a caixa de ar sujo, ela também tinha 0,5, 0,5, por 4,5 aqui, no caso. Então, a caixa, a parte do ar sujo, ela é a parte maior ali, porque é a parte onde fica a manga. Entrada de 50 por 50 e a saída ali de 10 por 10. Beleza? Então, essa foi a geometria utilizada. Da geometria ainda, a gente dividiu em manga circular e quadrada. Mas, além disso, a gente quis avaliar também a questão de como seria se ao invés de ter somente uma manga, a gente tivesse quatro mangas. Porque, geralmente, esses filtros de mangas têm mais números de mangas, não tem somente uma manga. Então, a gente avaliou tanto para uma manga, tanto para quatro mangas. E aí, entrando na parte do setup em si, a gente utilizou ali no setup, a gente definiu a densidade como o ar com a densidade de 1,225 kg por metro cúbico, com a viscosidade dinâmica de 1,7894 vezes 10⁻³ pascal por segundo, e uma velocidade de entrada ali no filtro de 5 metros por segundo. E outro parâmetro importante foi a permeabilidade, as questões do filtro da manga em si, a permeabilidade de 5,87 vezes 10⁻¹⁰ e a espessura do meio poroso de 0,025 metros. E aí, com isso, quando a gente fez a desenvolvimento da manga, a gente chegou a uma manga... Para uma manga, para a manga com uma manga, para a simulação de uma manga, com a manga quadrada, com o número de elementos de 399.796, e para a manga circular, 426.508 elementos, e para quatro mangas, quando a manga era quadrada, 405.014 e 425.598 elementos. Então, a gente tem aí essa parte da metodologia utilizada, como que foi o setup, como que foi a malha, e a gente vai partir agora para os resultados. Feita essa simulação, como eu disse, a simulação foi dividida em manga circular e manga quadrada com uma manga e quatro mangas. Os parâmetros avaliados foram pressão, fluxo de massa e eficiência. A pressão está diretamente ligada à quantidade de energia que você vai gastar, e fluxo de massa está diretamente ligada a como que o fluido vai se dispor ali no meio. E a eficiência é para a gente ver como que está ali comparando um com o outro, de forma mais exata. Então, a gente teve aí que, para a pressão, para o caso da pressão, como a gente está considerando a pressão de saída, a pressão atmosférica, a diferença de pressão é a própria pressão de entrada, e a gente teve que a pressão de entrada foi maior para as mangas quadradas. Ou seja, a gente tem um gasto energético um pouco maior. Quando a gente fala aí agora do fluxo de massa, a gente não chegou a ter uma relação muito certa entre as mangas, mas quando é uma manga, a gente teve aí que o fluxo de massa maior foi para a manga quadrada, e quando é quatro mangas, o fluxo de massa maior foi para a manga circular. E, para a parte da eficiência, a gente observou que sempre nas mangas quadradas a gente teve a eficiência maior. Então, concluindo, com esse presente trabalho, foi possível aí compreender os aspectos que influenciam em um filtro de manga, ao avaliar aí a viabilidade da utilização da manga quadrada, a gente percebeu que ela proporciona uma melhor eficiência de filtragem, porém, ela gera uma maior pressão de entrada, ou seja, vai ser necessário aí um maior gasto energético com ela. Para trabalhos futuros, seria necessário aí a implementação de uma UDF para poder avaliar a questão da adição do material particular. E eu agradeço ao Ipsley pela bolsa concedida e pela oportunidade de ingressar no ramo da pesquisa científica e também ao meu orientador, o professor doutor Renato Nascimento Siqueira, e aos companheiros do GPMF. Obrigado, Thales. Agora abrimos a discussão para avaliação do Arthur. Beleza. Parabéns, Thales Bond, agora pela apresentação do trabalho. Então, o trabalho foi focado aí na simulação. Então, no geral, foi muito bacana, gostei bastante dos slides, das apresentações, do que foi apresentado. Bom, a motivação realmente desses trabalhos, filtros de mangas aí, a gente tem uma aplicação muito grande nas indústrias, já é uma coisa muito importante que tende a ficar cada vez mais importante ainda a parte de tudo que controla material particular, controla qualquer coisa que envolve o meio ambiente também. Então, é, sim, de uma importância bem grande aí e bastante interessante o trabalho e o foco da pesquisa. Achei que foi bem legal, principalmente pela apresentação dos resultados com as simulações. Se tivesse, se fosse um trabalho maior, TCC, alguma coisa assim, seria até interessante colocar uma imagem da malha, mas, no caso aqui, uma apresentação mais curta. Então, beleza. Mas, realmente, o foco lá nos resultados ficou bem interessante, bem legal, né? A gente consegue tirar várias informações a partir das simulações numéricas, né? Muito importantes aí. Com a construção dos gráficos lá, das imagens. Então, bem bacana. Vocês falaram que, no caso, vocês não fizeram a... A criação da UDF, né? Seria para poder utilizar o material poroso lá, quer dizer, as particuladas, tá? Então, vocês não fizeram. Fizeram só passando o ar mesmo. Isso mesmo, entendeu? Foi só avaliando o escoamento monofásico ali, né? Para ver como que a distribuição do ar ali no meio poroso, ela ocorre. Aham. Não, mas isso aí já é uma grande fonte de dados, né? Deu para tirar bastante informação interessante, já. Bom, no geral, no geral, gostei bastante. Parabéns pelo trabalho também e pelas apresentações aí. Então, achei muito bom, né? Resumindo, parabéns. Obrigado, professor. Valeu. Parabéns, Alexis. Então, vamos dar continuidade para as apresentações e trabalhos. Agora, teremos a apresentação do Rodrigo Prando Pedrone, com o trabalho avaliando a avaliação da geometria alternativa mangas longitudinais para o processo de tratamento de gado. É aluno do Campo São Mateus, também é aluno do professor Renato do Nascimento Siqueira. Minha tela está compartilhando o normal. se você conseguir botar em modo de apresentação para a tela cheia. Entra na aba de visualizar ali. Certinho? Isso, agora foi. Tranquilo. Relato. Como dito, meu nome é Rodrigo Prando Pedrone, eu sou um bolsista do Ips. Meu trabalho é avaliação de uma geometria alternativa, utilizando mangas longitudinais para o processo de tratamento de gado. Bem, com a Revolução Industrial, deu-se início à produção massiva. E com ela, ocorreu o aumento expressivo da emissão de poluentes atmosféricos, que geram diversos danos ao meio ambiente e à saúde. Devido a isso, se viu necessária a criação de equipamentos capazes de minimizar esses efeitos, a emissão de poluentes. Com eles, nós temos coletores a secos, que são equipamentos capazes de coletar material particular de suspenso no gás liberado pelas indústrias, por exemplo. Dentre eles, nós temos os precipitadores eletrostáticos, os ciclones, a câmara de sedimentação gravitacional e os filtros de tecido, que dentro dos filtros de tecido, nós temos um que é muito conhecido e muito utilizado na indústria, que é o filtro de mangas. Como pode ser observado na imagem à direita, o filtro de mangas. Esse, no caso, seria um exemplo, um modelo. É um equipamento que é composto de uma caixa filtrante, que dentro dela vão ter mangas, que são essas estruturas cilíndricas suspensas, que são feitas de um material filtrante, de uma tela filtrante em formato cilíndrico, e tem como função coletar o material particulado no gás sujo, que é adentrar o equipamento, e permite somente a liberação de gás limpo. E, por ser um equipamento de grande eficiência de coleta, ele é largamente utilizado na indústria. Conhecimento, esse trabalho tem como objetivo contribuir para o entendimento da influência de parâmetros geométricos, no caso, o formato das mangas, sobre o desenvolvimento, desempenho do processo de filtragem de matérias particuladas, e verificar a possibilidade de utilização de mangas longitudinais, com o comprimento da manga igual ao comprimento do compartimento, como alternativa para esse tipo de equipamento. Aqui, demonstrando como é a geometria trabalhada, a ideia de uma manga longitudinal é que, em vez de, no caso, utilizar aquela estrutura cilíndrica, se utilizar, digamos que uma tela filtrante. Então, na região, na face à esquerda, é possível observar que há uma entrada na região central, que é por lá que o gás sujo vem entrar com o material particulado, e um pouco mais escurecido nós temos as telas filtrantes, que tem como função coletar esse material particulado, e permitir somente a passagem de ar limpo. Com a geometria idealizada, foram feitas outras três geometrias, alterando somente os parâmetros de largura em relação ao compartimento de ar, a região de ar sujo e de ar limpo, para observar como essa alteração geométrica poderia influenciar no processo de filtração. Os parâmetros de simulação utilizados. Foi utilizado como fluido A, com sua respectiva densidade e viscosidade dinâmica, e foi utilizado uma velocidade de entrada de 2,2 metros por segundo. Essa velocidade foi escolhida, idealizando que, para o equipamento desenvolvido, provavelmente se utilizaria um método de limpeza, que é o método responsável por retirar o material particulado que vai aderir no filtro. Provavelmente utilizaria-se por virulação mecânica, então essa velocidade de entrada estaria dentro de um parâmetro literário de operação da literatura, que seria ideal para esse caso. O filtro utilizado foi o poliéster, com a seguinte espessura e permeabilidade, e o modelo de simulação para a região porosa foi o poro-jump, que devido a ser uma tela filtrante, ser um filtro fino, o poro-jump responde bem a essa simulação. As características avaliadas para essa simulação foram a queda de pressão, que vai te dar uma ideia da energia necessária para ocorrer o processo de limpeza, o tratamento. A velocidade de filtração, que ele vai te dizer as regiões preferenciais de filtração na sua tela filtrante. A eficiência de filtração, que é a razão entre a área filtrante afetiva e a área filtrante total, e a porcentagem de área filtrante próxima à velocidade ideal. Vai dar uma ideia de quão próximo a geometria está de uma filtração ideal, mais homogênea, utilização mais homogênea do equipamento. Aqui, a princípio, é possível observar a queda de pressão, apesar de ter uma pequena diferença entre os valores, entre cada caso. Ao analisar a escala, é possível perceber que para todos os casos houve uma queda de pressão bem pequena, na casa dos 5 ou 6 pascal. Isso é devido a diversas simplificações aplicadas nesse projeto, como a utilização de uma estrutura reduzida para uma malha menor, utilização de assimulação em regime permanente, e também algumas características do próprio filtro, que é a questão das telas estarem paralelas ao fluxo de entrada, o que facilita o processo de filtração, que é uma das propostas do projeto em relação ao filtro de manga. Então, eu vou ocasionando a melhor distribuição dele. Então, essa baixa queda de pressão é esperada devido a essas sérias questões, tanto de simulação quanto da própria geometria que possibilita isso. A velocidade máxima de filtração entre os quatro casos, o caso 2 foi o que a menor apresentou, o que é benéfico, porque significa que não em quesito de região preferencial, ou seja, a região onde tem mais fluxo de ar passando, ele teve o menor pico, a menor intensidade, então quer dizer que não está tendo um desgaste localizado da região filtrante, diferentes outros casos que tiveram picos maiores, ou seja, o tecido iria rasgar prematuramente. Em relação à velocidade máxima de fluxo reverso, que é o fluxo de ar que está na região limpa e está retornando à região suja. No caso 2 também foi o que apresentou o menor, que também é benéfico, porque fluxo reverso significa uma má utilização da sua área filtrante, que significa ar que já foi limpo, retornando à câmera de ar suja, que vai, por consequência, ter de ser limpo de novo em outra região. E a eficiência de filtração é possível observar na escala, que está de 0 a 100%, e apesar dos casos terem uma pequena diferença, todos eles apresentaram uma eficiência de filtração bem alta, acima de 90%. Então, nesse quesito, todos os quatro casos saíram bem em relação à utilização da área filtrante disponível. Relembrando que a eficiência de filtração é a relação entre a área que está efetivamente sendo utilizada para filtrar material particulado, dividido pela área total. Todos eles estão utilizando bem essa área. E, por fim, o percentual de área filtrante próxima à velocidade ideal, aqui tem como objetivo de trazer, digamos que uma ideia, uma percepção de o quão próximo do caso ideal cada geometria está. Ou seja, ele está trazendo a concepção de o quão homogêneo homogêneo, o seu filtro está sendo, porque se você está, quanto mais próximo, quanto maior o percentual dessa área, quer dizer que o maior percentual da área filtrante disponível está dentro de uma faixa ideal, próxima a uma faixa ideal de operação. E os casos que o maior apresentaram esses dados foram o caso 2 e o caso 3. Com tudo isso em mente, foi possível observar como alterações geométricas, elas podem influenciar o desempenho do processo de filtração, tanto em quesito da largura, quanto em quesito do formato da manga, que no caso se tornou, para esse caso, uma tela. E foi também possível observar que o caso 2, onde em relação ao caso inicial, que é o caso 1, houve a redução da sua largura de pleno ar sujo, que é a região onde o gás sujo vai estar localizado, com a redução dessa largura, ele foi o caso que apresentou a maior uniformidade do fluxo filtrante, que consequentemente vai aumentar a vida útil do equipamento. E vai proporcionar uma formação homogênea da torta de filtração, que é o cúmulo do material particulado no tecido. Eu agradeço ao Renato Nascimento Siqueira e ao Ayrton Cavallini Sotelli pela orientação e ao IFS pela bolsa concedida e oportunidade de ingressar no ramo de pesquisa. Essas foram as referências utilizadas para as imagens da apresentação. Obrigado, Rodrigo. Agora passamos para a avaliação do Arthur Maiori. Beleza. Parabéns, Rodrigo, pela apresentação. Também uma apresentação bem bacana. Estou também falando sobre filtros de mangas. Então, todos aqueles comentários sobre a importância de estudar também são válidas aqui. Tem uma motivação bem importante, ainda mais daqui para frente, para o futuro. Trabalho bem bacana também com vários resultados, já apresentando vários resultados. A metodologia também bem feita. Bem feita. Beleza. Eu só queria, só para fazer, o que seria, voltando lá no L1 e no L2, eu acabei passando rápido, porque eu fiquei um pouquinho na dúvida. Que foram os parâmetros que foram variados, foram apenas o L1 e o L2, né? Manteve a velocidade, manteve essas coisas. Isso, todo o restante foi mantido e foi variado somente essa largura entre os casos para a largura do caso do L1, que é a região de ar sujo ou do L2, que é a região de ar limpo ou ambos, para observar como essa redução da largura do compartimento poderia influenciar positivamente ou negativamente o equipamento. A tendência é que a redução da largura seria positiva no âmbito de custo de produção, de construção do equipamento. Mas a que ponto é válido essa redução? Não, é interessante. Realmente, tentar achar aí um ideal, né? Para você ter redução de custo, redução de espaço também. Só que, às vezes, a gente pode também influenciar as outras coisas, como o próprio escoamento, às vezes, do ar, né? Então, se você tem ali um tamanho diferente, uma área diferente. Então, é bem interessante fazer essa avaliação. Então, o trabalho como um todo também está bem legal. Estou gostando da apresentação de todos até agora, né? Está bem interessante. É, seria isso, então. Parabéns aí. Obrigado, Rodrigo, por apresentação. Agora, vamos dar continuidade com as apresentações no trabalho do... Com o trabalho do Pedro Henrique Pergamim, com o título Simulação Numérica do Dispositivo Atenuador de Flutuações na Vazão para Escoamentos em Golfadas. Ele é aluno do IFES Campos São Mateus, com orientador João Paulo Barbosa. Vocês já estão vendo a tela? Só colocar aí em modo tela cheia. Já está em modo tela cheia agora ou não? Aqui está em modo de edição. Pedro, tenta tirar e colocar novamente a sua tela, porque está dando esse errinho. Ah, tá. No caso, eu interrompeço a sua apresentação. Isso, a transmissão da tela. Isso. Deixa eu situar aqui. Você vai no controle do zoom, você cancela o compartilhamento de imagem, e depois você faz de novo. Calma aí. Marcelou? Está com a imagem aqui ainda. Espera aí, gente. Deixa eu fechar isso daqui. Ok. Isso, agora saiu. Ok. Agora é só compartilhar de novo. Vou tentar abrir aqui no... Podem ver? No PowerPoint agora, vocês podem ver? Estamos vendo PDF. Ah, o PDF, né? Isso, desculpa. PDF. Está ok? Foi. Está certo agora. Obrigado. Pode começar. Quando passa, dá para ver, né? Passou uma vez. Ah, beleza. Passou. Pode começar? Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Henrique Bergamundis, meu orientador é João Paulo Barbosa, e eu vou falar um pouco para vocês sobre a simulação numérica do dispositivo atenuador de situações na vazão para escoamento engolfadas. Instalações de bombas são responsáveis por converter trabalho mecânico em energia hidráulica. McIntyre é a grupo que caracteriza as bombas em três tipos, tubo-bombas, bombas especiais e bombas de deslocamento positivo. Ainda McIntyre nos fala aqui, bombas de deslocamento positivo, elas possuem uma ou mais câmaras em cujo interior de movimento de um órgão propulsor comunica energia de pressão ao líquido, provocando o seu escoamento. Na figura 1, a gente pode observar um tipo de bomba de deslocamento positivo, nesse caso uma bomba de ímã, em que o órgão propulsor, nesse caso é um pistão. Algumas características são particulares desse tipo de bomba, onde a vazão está diretamente relacionada com a velocidade deste órgão propulsor e essa vazão de saída também tem uma característica pulsante com o aspecto sinusoidal. Esse aspecto sinusoidal acaba sendo muitas vezes prejudicial à tubulação de recalco, provocando excessivos ruídos, vibrações mecânicas e até desgaste. Então, atenuadores ou acumuladores, também conhecidos, são extensamente utilizados para reduzir essas pulsações de pressão que zeram esses problemas. Na figura 2, a gente pode observar alguns modelos de atenuadores. No exemplo A, B e no D, a gente tem tipos de atenuadores diafragma e na figura C, a gente tem um tipo de atenuador em linha, que é o nosso objeto de pesquisa a ser visualizado. A especificação das características geométricas do atenuador e mecânicas do material que o envolvem é uma tarefa muito complicada para soluções analíticas desenvolvidas até o momento. Então, por isso, com o nosso objetivo, é simular numericamente o comportamento dinâmico do dispositivo atenuador de flutuações na vazão para escoamento engolfadas, utilizando a técnica de interação por estrutura transente de duas vias, definir o modelo tridimensional do atenuador de vazão com devidas simplificações para otimizar a simulação, realizar simulações prévias para estimar as tensões máximas e variação volumérica do atenuador, dadas as condições operacionais relacionadas ao escoamento, estimar por meio da simulação numérica da interação transente por estrutura de duas vias, o comportamento de tensões e variação volumérica do atenuador durante o ciclo de variação da vazão de entrada, avaliar a vazão de saída como resposta da atuação do atenuador e determinar o nível de atenuação da vazão flutuante e perda de carga resultante do atenuador na linha de bombeamento. Como foi falado, para o desenvolvimento da simulação, utilizamos um processo de interação entre flúor de estrutura. E para que possamos fazer essa interação entre flúor de estrutura, foi necessária a utilização de um acoplamento entre a solução flúor dinâmica e a solução estrutural. Como que se deu esse acoplamento? Esse acoplamento, primeiramente, ele se dá com o início do time step, depois o início da interação do acoplamento e inicialmente a solução flúor dinâmica. A análise CFD tem como resultado uma onda de pressão. Essa onda de pressão vai para a solução estrutural e, nesse caso, é utilizada como condição de contorno na análise estrutural. A análise estrutural tem como resultado o deslocamento estrutural decorrente da pressão flúor dinâmica imposta e aí, possivelmente, em seguida, vai novamente para a solução flúor dinâmica na atualização da malha flúor dinâmica. Por fim, acontece o fim da interação do acoplamento. Se a solução convergiu, ela vai para o fim do time step e depois para o próximo time step. E se a solução não convergiu, ela vai para a próxima interação, fazendo esse ciclo todo novamente. Como falado, nós fizemos uma interação flúor dinâmica e estrutural. Então, por isso, existe necessidade de condições de contorno flúor dinâmicas e estruturais. Então, para as condições de contorno flúor dinâmicas, utilizamos um escoamento turbulento, com rende de aproximadamente 5 mil, uma pressão atmosférica na saída, uma condição de não deslizamento, o fluido de trabalho utilizado foi a água, o modelo de turbulência utilizado foi o K-Epson, utilizamos um passo inicial em regime permanente, nesse caso com a velocidade de 0,3 m por segundo, e uma velocidade com aspecto sinusoidal, nesse caso aí na parte transiente, conforme a expressão exposta no slide. Nas condições de contorno estruturais, utilizamos como material do atenuador é um modelo não linear micromecânico, o Neo-Holkian, utilizamos o acoplamento da pressão fluido dinâmica, e o tubo foi fixo nas duas extremidades. O tempo total de simulação foi de 1 segundo, a quantidade de timesteps foi igual a 100, e o número de interações por timesteps foi igual a 5. Na figura 4, a gente pode observar um desenho da geometria simplificada, utilizada nas simulações, com 150 mm de comprimento e aproximadamente 2 mm de parede. Aqui a gente pode observar os materiais e métodos das malhas computacionais utilizadas, sendo a primeira a malha estrutural e a segunda a malha fluida dinâmica. Em seguida, passando já para o nosso resultado, a gente pode observar o primeiro resultado, que é o deslocamento total máximo obtido através da simulação. Então podemos observar que a deformação total, ela é aproximadamente 11 micrometros, é uma deformação ainda muito baixa, visto que a pressão que é exposta é uma pressão muito baixa, é apenas função da perda de carga dessa tubulação. Então, outra condição também é que a parede é uma parede ainda muito espessa, de 2 mm, então por isso não houve uma grande deformação da nossa estrutura. Porém, vale a pena ressaltar que a deformação da estrutura está condizente com o problema, em que na entrada, à direita, nós possuímos aí uma pressão maior e na saída uma pressão menor. Em seguida, o próximo resultado, a gente pode comparar o deslocamento radial em três nós da malha estrutural, o nó A, o nó B e o nó C. Esses nós, eles estão situados a 25, 75 e 100 milímetros de distância da entrada da tubulação. Podemos reparar que o nó A, mais próximo da entrada, ele deforma mais, o nó B deforma menos, e o nó C menos ainda. Podemos também exemplificar que em um intervalo de tempo de aproximadamente 0,2 segundos e 0,8 segundos, existe um deslocamento negativo, ou seja, uma pressão interna negativa é ocasionada dentro do atenuador. Também podemos observar que em dois momentos, o deslocamento está certo, onde o atenuador está em uma posição totalmente esticada, e depois ele passa para a sua posição original, chegando a zero, e depois comprimindo. Um outro ponto que a gente pode analisar é nos primeiros centésimos de segundo, onde há uma grande variação de soltamento num curto espaço de tempo. A gente pode atribuir isso à simulação inicial, que foi utilizada como condição inicial, com uma velocidade de 0,3 metros por segundo, e ela deforma, quando se tem a parte transiente, ela se deforma rapidamente. Por fim, por fim, o último gráfico, eu apresento a vocês a vazão máscara de entrada e saída. Podemos observar que não obtivemos atenuação na nossa simulação, visto que está diretamente atrelado com a condição de não deformação explicada no primeiro resultado. Se não houve grande deformação, o fluido não pode ocupar essa área de grande deformação, então não houve uma variação da vazão máscara não obtendo atenuação. Por fim, na minha conclusão, foi possível observar uma sólida relação entre as condições de operação do fluido e as ondas de deformação máxima da estrutura, que está próximo da entrada, sendo essa uma provável região de extensões máximas. E apesar de alcançar uma resposta de vazão de saída condizente com o problema, não foi possível determinar um modelo tridimensional adequado, visto que os resultados esperados de atenuação não foram diretamente atingidos, devido à complexidade de modelar a interação entre o fluido e estrutura. Do mais, eu agradeço ao Luiz pela bolsa concedida e pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica. Então, por fim, eu chego às referências bibliográficas e há possíveis perguntas para vocês. Obrigado, Pedro. Agora vamos partir para a avaliação do Arthur. Beleza, Pedro. Parabéns aí pela apresentação e pelo trabalho que foi realizado. Falando no geral também, tinha bastante coisa para falar, trabalho com bastante coisa, mas a apresentação foi boa também, os objetivos grandes lá e bastante, deu para ver, que é um trabalho que vai ter bastante fruto aí, bastante coisas para analisar e uma certa complexidade. inclusive, quando a gente faz as simulações que tem essa interação, fluido e estrutura também acrescentam um grau de dificuldade aí. Normalmente, a gente faz muito, foca muito em fazer as simulações apenas do escoamento, propriamente dito. Então, as geometrias e as malhas ficam envolvendo o fluido. Então, quando a gente acrescenta aí uma relação, uma influência na estrutura também fica um pouco mais complexo, então, você tem essa, essa, né, essa, pô, faltou a palavra aí, o acoplamento, e eu ia até perguntar, né, se eu achei que, eu achava que esse, a simulação ia ser um pouco demorada, mas parece que a simulação foi rápida. É, no geral, no geral, foram realizadas várias simulações, no geral, a simulação, ela demorava aproximadamente 16 horas por final, porque eu não me lembro muito bem dessas, muito bem dessas, mas essas que eu tô fazendo agora no final, que eu ainda continuo na pesquisa, tá demorando umas 16 horas, tem simulação, mais ou menos esse tempo aí, entendeu? É, foi o que eu pensei, porque, realmente, pela complexidade de uma, de ter um complemento, uma coisa influenciar na outra, realmente, acaba gerando simulações mais longas mesmo. É, até o presente momento, eu ainda não consegui realizar, porque, é, tem algum problema que não, a gente entende o que que acontece, como fazer, mas, alguma condição de contorno que não tá se encaixando 100%, ainda não conseguimos realizar, entendeu? Aham, beleza. Bom, mas parabéns do trabalho, como eu falei, bem, bem apresentado, o objetivo, a metodologia, e, também, a apresentação dos resultados, com as imagens interessantes, né, somente aquela imagem mostrando a informação, bem, bem bacana, ok? Então, é, parabéns aí, é um trabalho bem interessante também. Uma coisa que seria, assim, uma sugestão, né, que eu acabei também, não falando, para a apresentação anterior, né, do Rodrigo, né, que, às vezes, seria interessante só falar, né, no início, qual que é o software que foi utilizado, se eu não me engano, não tem informação do ANSYS, e, às vezes, colocar, colocar essa, né, a logo, para poder apresentar, falar, ou, inclusive, quando for fazer um trabalho escrito, fazer ativo, essas coisas, é sempre bom informar o software também, que até que serve como base para outras pessoas que estão fazendo algo parecido, para poder dar um caminho à mente qual o software, ou estão usando o software, né, e aí, consegue trocar as ideias, né, como foi muito bem colocado, cadê todas as, aquelas, na metodologia, né, quais são os modelos, as condições de contorno, de entrada e tal, mas também informar qual que é o software, é bem interessante. Tá, nesse caso, eu utilizei o ANSYS 2016, e, pro acoplamento, o CFX e o Transient Siltro. Ah, beleza. Não, tranquilo, é só uma sugestão mesmo, mas parabéns pelo trabalho, foi bem interessante aí, também vai dar bastante coisa, para poder sair de resultados também, e poder avaliar depois. Obrigado. Parabéns pela apresentação, Pedro. Vamos dar continuidade agora com o trabalho do Leandro, a Bílio Silva, com o título, Determinação dos parâmetros ótimos para a regeneração da vermiculita modificada, por intermédio da metodologia da superfície de resposta. É aluno do campus Vila Velha, e como orientador, Adriana Elayne Tacosta. Boa tarde, Leandro, está tudo liberado para vocês. Só confere se está passando o slide, por favor. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Direitinho, estou conseguindo visualizar? Pode, está bom. Só dá um confere se está passando o slide, para a gente estar no primeiro slide. Está passando? Isso. Passou agora. Ok. Inicialmente, meu nome é Leandro Abílio Silva, eu vou apresentar um trabalho de determinação dos parâmetros ótimos para a regeneração da vermiculita modificada por intermédio de metodologia da superfície de resposta, MSR. Eu sou o autor, junto com a professora doutora Adriana Elayne da Costa. Como introdução justificativa, nós temos a qualidade da água, já que a disponibilidade da água é vista como fortemente associada à saúde pública, à qualidade de vida e desenvolvimento humano. Segundo a Agência Internacional de Águas, a ANA, o principal desafio do Brasil é a qualidade da água, não a quantidade. Os dados mais atuais e divulgados pela agência revelam que a proporção dos corpos hídricos com boa qualidade da água no Brasil diminuiu de 72% para 69%, isso em 2015. O nitrogênio amoniacal é um padrão de classificação das águas naturais, pois ele representa uma elevada toxicidade da vida aquática e isso com a saúde humana, quando presente em concentrações excessivas. e na busca pelo aprimoramento do tratamento de água estão os processos de absorção. Já existem alguns produtos comercializados no Brasil com forte apelo ao tratamento complementar da água potável, que estão visando a proteção da saúde. O projeto em si, ele é uma continuação de um projeto que já está, de um grupo de pesquisa que está há anos realizando esse mesmo tipo de projeto, e ele se propôs a otimizar, uma otimização matemática dos processos de regeneração de vermiculita, que é um material absorvente de procedência nacional, de baixo custo, e que vem sendo avaliado por nosso grupo de pesquisa há tempos para remover o nitrogênio amoniacal em meio aquoso. Ele tem resultados promissores. Ele é um objetivo também, com a justificativa, de desenvolver um método nacional, eficiente e viável. Os objetivos. Ele tem o objetivo de otimizar o processo de regeneração de nitrogênio amoniacal da vermiculita modificada, propiciar a máxima absorção e a reutilização da absorvente, viabilizando o reuso da absorvente e minimizando a utilização dos insumos de geração de fluentes. Ele também tem o objetivo de avaliar a capacidade de regeneração da vermiculita, culminando em um modelo matemático, e, em si, desenvolver processos de descontaminação da água mais eficientes e sustentáveis. Tem o objetivo final também, que é gerar um processo de patenteamento, que já está acontecendo nesse momento. De materiais e métodos. Inicialmente, é feito um estudo de antecedência para confirmar a originalidade do projeto e verificar se pode ser patenteado. Ele é feito esse estudo de antecedência, que consistiu em pesquisar em bases de pesquisas, bases públicas de consulta por patentes, que possuíam semelhanças parciais ou completas com o processo envolvido pelo grupo de pesquisa, ou que exerciam o princípio de remoção de nitrogênio imuniacal. As bases de pesquisas foram o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o EPO, o SPTO, o Google Patents, o patente Scope e a base de patentes do LATPAT. E também, como material e métodos, é feito um esquema de metodologia de otimização, que inicialmente é feita a triagem de variáveis, com curvas experimentais, com essas curvas separados os fatores que realmente são significativos, e avaliados os efeitos colaterais. Como é feito? É feito vários testes para avaliar esses efeitos. Com esses dados coletados, nós fazemos várias análises e modelos. Depois é feito o primeiro modelo, que é o empirico inicial, que é a modelagem inicial por meio dos métodos mínimos quadrados, que vai gerar um modelo linear. Esse modelo linear vai ser feito uma avaliação da significância estatística, que é com a tabela da nova, e vamos verificar a inflexão desse modelo linear, conforme o planejamento, e é feita uma técnica do caminho de máxima inclinação, que vai utilizar essa técnica para identificar o ponto máximo de recuperação, de regeneração do absorvente. Após isso, é feito um modelo empírico final e uma análise de variância novamente. É feito um planejamento composto central, que são várias análises, de certa forma, que depois disso é aplicada a metodologia de superfície de resposta, MSN, MSR, que esse modelo gerado vai ser novamente passado por uma análise de significância, com a tabela nova, e vai ser reavaliado os coeficientes e resíduos. E, finalmente, é feita a validação do modelo. É feito um experimento com um ponto definido. Se esse valor for próximo, o modelo está validado, se não, é feito um aperfeiçoamento do modelo. Como resultado de discussão, com o estudo de incidência, foram pesquisados mais de 200 patentes que foram abertas e estudadas em si. Aqui são as patentes mais relevantes e que possuem semelhanças e, em si, as diferenças. A primeira patente do INPI possui semelhança na composição para a dissolução de nitrogênio de influentes e resíduos líquidos, com processos e produtos que possivelmente possuem usos parecidos. Mas possuem diferença na fabricação, que possuíam também compostos que absorviam fósforo e também podem ser utilizados outros materiais. O outro do INPI, também é uma patente brasileira, utilizou a argila vermiculita, modificada como agente de absorção. Mas possui diferença de um processo de modificação no qual o nosso processo não utiliza tão intérmico. E além da argila ser organofilizada para remoção de fármacos, então tinha um objetivo diferente. O EPO possui um método de preparação semelhante, mas é feito uma delaminação com tratamento ácido, coisa que o nosso método não apresenta. Continuando com o estudo de antecedência, a outra pesquisa, outra patente do EPO, utilizou a argila vermiculita expandida como agente de absorção, possui a diferença na preparação da membrana, que utilizou pó de vermiculita, então não foi a vermiculita em si, e utilizou a vermiculita apenas como sítio de troca cationica. Continuando também, a USPTO teve uma patente com tratamento de águas residuais carregados com amônio utilizando a argila vermiculita, que é a semelhança, mas a diferença é que a vermiculita é uma substância transportadora das bactérias, então a vermiculita é um sítio para as bactérias crescerem e fazerem essa remoção de amônio. Um patente scope, é um material de absorção de mitrogênio amônio e acal utilizando a argila vermiculita, que é a semelhança, mas o material utiliza uma mistura de óleo residual de vermiculita, vidro e drogas de sódio, que ela é calcinada e ativada com ácido colorido, que o nosso método utiliza outro material. Continuando, finalmente, com o patente scope, continuando com ele, a semelhança é o método da absorção de nitrogênio do meio ambiente utilizando a argila vermiculita como semelhança, possui um método de desidratação e desutilização da vermiculita. Vou continuar para acelerar e adiantar. Continuando com a matriagem de avaliação das influências do avariáveis, fizemos uma revisão bibliográfica dos processos de vermiculita, o processo de desidratação empregado por Rafi Kumar, Charti, Jafari e Hassan, e visualizamos que existem os fatores que existem as maiores influências foram a massa de substância regenerante e o volume de solução regenerante por unidade de massa de sorvente saturada. Essa gerou uma resposta de percentual em massa de absorção de nitrogênio amônica cauda de sorvente previamente saturada. E, finalmente, tivemos a construção dos modelos e validações de continuação. As amostras com esses dados gerados foram enviadas para uma laboratória de pesquisa parceiro da UFSC. Porém, com a pandemia da COVID, interditou o laboratório. Então, foi feita uma continuação, que é um novo projeto, que já está aprovado e dará segmento e finalização do processo de otimização. concluindo, os objetivos do trabalho foram alcançados, que foi feita uma revisão bibliográfica, triagem e avaliação das influências variáveis. O estudo de antecedência prevê a possibilidade de um patenteamento, que é um objetivo muito claro nosso, e foi feita a construção dos modelos de otimização e se não ocorreram a otimização em si. Porém, o novo projeto já foi aprovado e ele será continuado a pesquisa. Tenho a agradecer ao CNPQ pela bolsa concedida e pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica. Como referência biográfica, estão aqui. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Agora abrimos a parte da avaliação do Arthur. Beleza. Então, Leandro, parabéns aí pela apresentação também. É bem interessante também essa aplicação do trabalho envolvido. É interessante também a formação de geração de patentes. Isso sempre é bacana para a instituição, para a localização, para o Brasil. Sempre é interessante quando a gente consegue desenvolver alguma coisa, gerar uma patente. Isso deve dar um orgulho também em toda a equipe que está fazendo a pesquisa. bem bacana. Então, já parabenizo você e o orientador e todas as outras pessoas que possam estar envolvidas. Eu acho que só ficou... Eu fiquei só um pouquinho preocupado, porque acabou ficando um pouco extensa a parte das patentes, mas eu deu o tempo de terminar ao longo da apresentação. Então, assim, eu só achei, assim, realmente, talvez pudesse ter... Não sei se foi a impressão minha, mas decorrente da apresentação, talvez pudesse ter focado um pouquinho mais na influência dos parâmetros, das variáveis que acabou passando. passando, mas, assim, é só uma sugestão de futuro, talvez passar um pouco mais rápido, diminuir, jogar algumas informações da parte dessa pesquisa das patentes talvez um pouco mais rápido, focar um pouco mais na parte das influências de variáveis. Na verdade, não seria bem isso, seria só dividir de uma maneira mais uniforme, digamos assim. Beleza? Mas bacana, toda a parte da motivação, muito interessante, como falei, parte de objetivos, metodologia também, a gente está vendo que é uma metodologia bem bacana, seguindo diversos passos aí, então também interessante, e a parte aí de resultados, e também depois dando sequência, quem sabe, quem sabe não, dando sequência da geração de patente, inclusive, também bem interessante. Beleza? Parabenizo aí, foram só sugestões, o trabalho está muito bom, aliás, já falo aqui para todo mundo que eu achei que a apresentação em geral dos trabalhos foram bem interessantes, o pessoal está fazendo um trabalho interessante, aqui é um pouco corrido, a gente apresenta com um tempo relativamente curto, às vezes com um trabalho que a gente desenvolve bastante tempo e acaba apresentando com um tempo um pouco curto, então a gente acaba passando com umas coisas, às vezes até omitindo umas informações que poderiam ter aumentado mais, colocado mais informações de mitologia ou de resultados, mas é realmente porque a gente acaba tendo um tempo mais curto aí. Então, no geral, parabéns a todos os alunos aí, todos os coordenadores também, todo mundo que esteve envolvido aí, que eu gostei bastante das apresentações e que a gente continue assim, para os próximos anos aí. Beleza? Agradeço também o convite aí, por ser avaliador e é isso, pessoal. Parabéns aí, passo a palavra agora para o Rafael. Obrigado, Arthur. Obrigado a presença de todos. Todos apresentaram trabalhos ótimos e relevantes para o seu campo de pesquisa e vamos dar, encerrar nossas atividades de hoje para a liberação da sala para o próximo horário. Obrigado e até uma próxima apresentação. Obrigado. Obrigado.